Então, há uns 5 anos atrás eu estava andando de moto, pilotando, e aí eu estava fazendo a rótula quando o carro atrás de mim fez jogo de luz, e aí quando eu fui olhar, acabei me assustando e estava muito próximo do fundo da moto, bati no meu fio e caí no chão, batendo a lateral da minha parte esquerda Eu vou te mostrar aqui o que aconteceu com a Rita, tá? Ela disse que bateu a lateral, então, ela bateu aqui, essa parte da região pélvica, o ocilíaco e por conta disso houve aqui um desajuste, uma subluxação Eu vou te mostrar agora como fazer o ajuste para corrigir esse problema Vamos lá? Deixa eu pegar essa parte aqui A Rita vai deitar aqui de lado Ok? Chegue mais para cá, Rita Bom, você segura com a mão aqui, a outra mão bota aqui, assim Isso, muito bem Estira mais um pouquinho Pronto, a cabeça certinha, assim, ó Ah, beleza Chegue mais só um pouquinho, não vai cair não Pode ficar tranquila Vamos lá Beleza Então eu vou segurar aqui a perna dela, vou trazer a perna superior dela para fora da maca um pouco Para fora da maca, tá certo? E vou Aqui Segurar aqui, tá bom? Só para apoiar E vou baixar a perna dela para baixo, assim, ó Fazer esse movimento aqui, ó Tá ok? Fazer de novo Esse movimento para baixo Quando eu fiz isso, você sentiu essa parte aqui, Rita? Sim Pronto Aí essa parte não é estalido, tá bom? Mas o ajuste acontece Tá certo? Então, tá aí Sou Baruki Magno Crioplexista Curta, dê seu like, compartilha Importante que você faça isso Porque me incentiva a produzir mais conteúdos como esse Lembrando que foi um caso real Até o próximo vídeo Tchau